A honra é minha, a alegria, muito obrigado. Queridos, a paz de Cristo. Obrigado, obrigado. Minha gratidão ao Senhor Deus, por mais uma vez ser generoso para comigo, concedendo-me o privilégio de estar com a noiva do Cordeiro, para celebrar o seu precioso nome e agradecê-lo por sua bondade, fidelidade, amor, compaixão e misericórdia e pela dádiva celestial de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor seja louvado por tudo. Agradeço minha eterna gratidão à liderança maior desta igreja, na pessoa do pastor Silas Malapaia, da pastora Elisete Malapaia, do pastor Silas Filho, pela generosidade para comigo, cedendo o altar para ministrar a palavra de Deus, abençoando-me com a sua bênção pastoral, sacerdotal e ministerial e permitindo-me cooperar com a história vital desta igreja. E hoje, muito bem representado aqui, na pessoa deste obreiro, guerreiro e dedicado servo de Deus e tem doado a sua vida ao altar do Evangelho, que é o pastor Odilton Ângelo, com a sua muito digna esposa e filha, pastora Josiane. Um casal abençoado e o brilho de vocês são totalmente eternos e eu quero agradecer a Deus pela fidelguia, pela generosidade, amabilidade e generosidade para comigo. E que o bom Deus continue vos abençoando com a janela dos céus aberta, haja vista que o seu comportamento é um exemplo para todos nós e tem tocado o coração de Deus. Que o Senhor o conserve. Agradecer muitíssimo a Deus pela vida do pastor Alexandre Camargo, que tem sido um amigo incansável e não medindo esforços para estender sua boa mão amiga, nos auxiliando e no reino de Deus. Quero agradecer muitíssimo ao Senhor, Deus, por esses servos de Deus e pelos pastores que constituem a liderança, o ministério desta igreja, que de uma forma digna, honesta, meritória e exemplar, ao lado do pastor Silas Malafaia, ajudam na expansão do reino de Deus, na proclamação do nome de Jesus e na demolição das fortalezas do diabo. Que o Senhor seja glorificado por todos vós. Antes de ler o texto da Bíblia, expressar a minha gratidão a esta igreja por todas as orações feitas a mim e a minha família. Hoje fazem nove meses que aprove a Deus pedir o meu Isaac e ofereci o meu Isaac a Deus com 30 anos e esta igreja me cobriu de oração e eu quero agradecê-los pela amabilidade, pelo sentimento de família e pela demonstração de amor cristão orando por nós. As dores, o sangramento continuam, choramos todos os dias, mas como disse Paulo, abatidos, mas não destruídos. E eu quero agradecer a Deus pelas vossas orações. O meu filho, ele estava indo fazer uma cirurgia para a remoção de um órgão do corpo, a qual estava contaminado pela enfermidade. Foram 11 anos de batalha e o ano que passou foi um ano muito desafiador onde Deus nos matriculou na sua escola e fez um pedido e a vontade de Deus prevalece e a gente como servo a gente entrega porque filhos não são nossos. Somos apenas o mordomos que cuidamos dele para o Senhor e entregamos. Não fiz velório, fiz uma festa. Esta igreja enviou o seu representante lá, eu quero deixar isso aqui registrado e agradecê-lo. Não deixei cantar nenhuma música de velório, levei instrumento, músico, fizemos uma celebração, uma festa, porque não estava havendo perda, estava havendo uma entrega, não estava havendo morte, estava havendo uma oferta e ali nós agradecemos a Deus e olhamos para o céu e dizemos, falamos, eu te amo, eu te agradeço, o Senhor é bom, o Senhor é fiel em todo o tempo e em todo o tempo o Senhor é fiel. e nesse processo o meu filho indo tirar um dos órgãos do corpo e ele me ajudava a pastorear na comunidade onde nós estamos e ele entrou no centro cirúrgico e quando ele estava caminhando ele olhou para mim e disse, pai eu não sei se eu vou sair de lá vivo ou não, mas eu quero lhe fazer um pedido, diga, o Senhor constrói uma igreja para aquele povo e eu assumi um compromisso com ele e Deus sem ter um recurso e disse, construo meu filho, sou grato a Deus e quero deixar aqui registrado. Muitas pessoas têm me ajudado, mas a ajuda da Adevec ela é surpreendente e a semente que a Adevec tem plantado lá fez me botar aquela igreja de pé. nós agora estamos embossando a igreja amanhã começaremos a embossar a parte da frente da igreja estamos vivendo um milagre o meu filho não vai ver a igreja concluída mas o sonho dele será realizado e eu conto com as vossas orações amanhã essa semana nós precisaremos de cem sacos de cimento um caminhão de areia lavado um caminhão de goma para embossar e isso é uma média de 5 mil reais e eu faço isso por meio dos meus livros não vou falar detalhadamente esse aqui eu trato de uma depressão profunda de Davi tem ajudado muita gente esse branco eu trato de uma exaustão emocional do homem Jesus e eu estou tendo o privilégio desses livros estar sendo usado por uma faculdade num curso de psicologia como livro de apoio não são livros técnicos em teologia é uma abordagem psicológica digo de psicologia é uma abordagem psicológica e teológica estão sendo utilizados como livro de apoio outro livro é este aqui superando os jetsemanes da vida eu trato de uma crise depressiva do homem Jesus o homem Jesus teve síndrome do pânico exaustão emocional e reação depressiva como ele saiu disso aqui também eu falo em um capítulo do meu jetseman onze anos convivendo e lutando com um paciente oncológico que pela medicina três meses após o diagnóstico deveria ser sepultado e Deus o sustentou por onze anos e aqui tem algumas experiências que nós vivenciamos no vale da sombra da morte e este aqui cinco passos para se tornar um pregador pentecostal eficaz não é um livro de sermão não é exegese nem hermenêutico é um estilo de vida o que é um pregador pré-púbito no púbito pós-púbito como se comportar sua linguagem sua vida devocional familiar espiritual enfim é uma uma orientação que tem abençoado muita gente tem uma igreja muito grande no país esta igreja ela tem uma faculdade secular e além da faculdade ela tem uma escola de jovens professores um dos livros do material didático utilizado é este livro aqui ali na saída sem você tirar o leite e o pão dos teus filhos sem utilizar o seu dízimo devolva seu dízimo onde você é alimentado pelo senhor e você podendo cuidar fidedignamente da sua família ali na saída estarão os meus livros e você adquirindo estes livros vai me ajudar a comprar os sem saco de cimento o caminhão de areia e um caminhão de goma e a gente vai terminar o embolso do lado externo da igreja e começar a parte interna para a glória do senhor abra sua bíblia por bondade abra sua bíblia por bondade o evangelho de nosso senhor e salvador jesus cristo segundo a narrativa do evangelista joão capítulo de número 11 e leiamos hoje versículos 39 e o 40 o evangelho do cristo segundo joão capítulo de número 11 versículos 39 e o 40 se você achou este texto da bíblia você pode celebrar ao senhor dizendo graças a deus diz a bíblia a palavra do senhor disse jesus tirai a pedra maria irmã do defunto disse-lhe senhor já cheira mal porque é já de quatro dias disse-lhe jesus não tenho ter dito que se creres verais a glória de deus amém diga comigo se creres verais a glória de deus se eu posso pedir uma gentileza aos irmãos a gentileza que eu peço é mantenha sua bíblia aberta eu vou fazer uma ministração expositiva e é bom que os irmãos acompanham para ver se está de acordo com a veracidade bíblica pois bem servos de deus igreja do deus vivo noiva do cordeiro santos do senhor que hoje me ouve neste santuário como os senhores e senhoras bem-viros são testemunhas oculares nós estamos situados hoje no evangelho de nosso senhor e salvador jesus cristo segunda narrativa joanino utilizando o décimo primeiro capítulo e especialmente hoje o trigésimo nono e o quadragésimo versículo o capítulo 11 muito familiarizado a comunidade cristã porque nos apresenta mais uma operacionalidade miraculosa do senhor jesus no exercício do seu ministério terreno onde é conhecido por todos nós como a ressurreição de lázaro mas hoje eu quero convidá-los não olhar de forma direta específica para a ressurreição de lázaro eu quero lhe convidar para olharmos para a irmã mais velha de lázaro que é apresentada na bíblia sagrada como marta e nós a luz da bíblia nós vamos fazer uma viagem no seu interior e poder visualizar nela o nosso retrato e ao mesmo tempo nós vamos entender a metodologia de jesus em tratar de um ser humano quando este ser humano está totalmente ferido e já perdera o sentido da vida como é esta mentalidade de jesus quais são as ferramentas que ele utiliza como ele se comporta diante deste fato e como ele conduz esta pessoa a um nível fazendo que ela venha romper com a barreira da impossibilidade e resgatar o sentido da vida é justamente o que esses dois versículos aqui nos proporciona aqui os senhores já sabem Lázaro após a doença chegou ao óbito e já está sepultado jesus na regência da sua vontade soberana visando o seu propósito específico para a glorificação do nome de deus e até mesmo a cura não somente no ato de ressuscitar Lázaro mas curar toda a família não só no aspecto físico mas também no aspecto espiritual e psíquico jesus vai resumir toda essa estratégia do exercício da sua vontade soberana chamando-a da glória de deus quando nós olhamos para esses dois versículos o ponto geográfico é diante do sepulcro diante do sepulcro ele está diante do sepulcro e quando olhamos para o versículo de número 33 você vai perceber uma compaixão de jesus a bíblia usa o verbo perturbar que é uma alteração emocional no homem emocional de jesus e quando jesus tem essa alteração e o seu espírito movido esse mover do espírito é uma alteração no seu aspecto emocional ao ponto que jesus vai chorar há uma alteração nas suas emoções ele começa a chorar todo o aspecto da sua humanidade do seu homem emocional é aflorado e ele chega no versículo 34 versículo 34 jesus faz uma pergunta para a família para a multidão para os judeus porque ali não estava só a família tinha um grupo de pessoas uma variedade delas e jesus usa uma pergunta e faz assim onde opuseste onde opuseste se olhar para o versículo 34 preste atenção no verbo dizer a resposta deles esse verbo está pluralizado ou seja ou seja não é uma pessoa só que está respondendo é a coletividade numa uníssona voz diz assim está escrito disseram-lhe então são várias vozes disseram-lhe senhor vem e vê jesus 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 chora os judeus ficam perplexos com seu choro então agora ele está no ponto geográfico diante do sepulcro e ele diante do sepulcro se você olhar para o texto ele não diz ele não se dirige nem a maria nem a marta ele está falando de forma geral coletiva e ele diz assim tirai a pedra veja que o verbo quando responde senhor vem e vê o verbo está pluralizado jesus quando ordena tirar a pedra ele não utiliza o verbo tirar de forma pluralizada o verbo está no singular ele não importa quem vai remover a pedra ele quer que tire a pedra veja que no meio daquela variedade de pessoas quem é que vai se posicionar a bíblia vai dizer no versículo que lemos marta agora preste atenção nessa declaração é bom que os senhores leiam a sua bíblia tem uma vírgula aí vai dizer assim irmã do defunto ora se você vê desde o primeiro versículo até o versículo 38 todas as vezes que cita maria e marta marta e maria conectada ao irmão é mencionado o nome de lázaro irmão de lázaro irmã de lázaro irmão de lázaro só que quando chega no 39 não é citado o nome de lázaro diz marta vírgula irmã do defunto já não tem mais a identidade expressa agora ela é irmã do defunto e não simplesmente irmã de lázaro irmã do defunto se a gente for olhar gramaticalmente subentende-se que está se referindo a lázaro mas essa expressão aqui não é uma omissão apenas da identidade de lázaro aqui é um reflexo e uma projeção como está o interior de marta e a gente vai descobrir isso aqui hoje aí diz irmã do defunto e disse no meio da coletividade ecoa apenas uma voz a voz de marta e ela vai dizer assim senhor já cheira mal como só ela estivesse sentindo mau cheiro já cheira mal e outra coisa é de quatro dias já está em estado de potrefação é a única voz que ecoa aí Jesus olha pra ela e diz assim não tenho te dito o que se creres verás a glória de Deus e outras palavras ela está dizendo pra Jesus olha não tem mais jeito acabou tudo aqui é o fim não tem mais possibilidade as circunstâncias da vida acabou conosco aí Jesus diz eu tenho te dito o que se creres verás a glória de Deus então guarde bem isso se creres verás a glória de Deus olhando pra Marta é possível extrairmos daqui uma lição e a primeira lição que é possível extrairmos daqui ninguém 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 está isento de ser intoxicado pelas problemáticas da vida ora quando começa o capítulo 11 é apenas uma enfermidade no meio no meio do capítulo o irmão que era o sinônimo de proteção de amparo de sustento e provisão vai a óbito e neste óbito Marta é intoxicada pelas problemáticas da vida isso significa dizer que nós na trajetória da vida nenhum de nós estamos isento de uma adversidade de uma problemática de uma tragédia e chega sem aviso prévio e quando chega se a gente pedir se a gente programar se a gente agendar se a gente escolher se a gente optar chega na nossa vida e a gente tem que enfrentar não tem como fugir não tem como recuar não tem como virar as costas e quando a gente enfrenta encara a situação não tem como tanto direto ou indiretamente somos intoxicados pelas problemáticas da vida e assim como Marta fora e nessa intoxicação é possível a gente visualizar aqui quando você olha para o início do versículo 39 você vê Jesus dizendo assim tirai a pedra na frase para ser mais conclusiva Jesus poderia ter dito assim tirai a pedra que fora colocada na porta do sepulcro ou tirai a pedra do sepulcro só que Jesus só diz assim tirai a pedra tirai a pedra subentende-se que a pedra do sepulcro é esta mas não é somente esta pedra quando Jesus diz tirar a pedra é porque Jesus já fizeram uma anamnese do interior de Marta e ele já tem o diagnóstico do seu homem emocional e quando ele diz tirar a pedra porque na ótica de Jesus a pedra não está apenas na porta do sepulcro mas a pedra também está no coração de Marta ela já estava totalmente petrificada emocionalmente ou seja ela já não tinha mais emoções para expressar ela estava toda petrificada aí você me pergunta o que que isto significa dizer amado existem circunstâncias adversas que a nossa mente jamais irá entender porque elas estão acontecendo conosco além disso essas circunstâncias causam em nós sofrimentos que vão gerar petrificação no nosso homem emocional além de gerar petrificação no nosso homem emocional vai comprimir a nossa fé e não tem nada a ver com pecado com falta de comunhão e com desvio na fé é que o golpe foi tão forte a problemática é tão cruel que a gente se depara diante da barreira da impossibilidade e toda toda a nossa linguagem é na condicionalidade se tu se olhasse se respondesse se atendesse se socorresse se estivesse se me amasse se estendesse a mão ou seja a nossa fé está toda comprimida e quando chegamos a essa situação ou quando uma pessoa chega a essa situação ela não precisa de julgamento tais como tu não tens fé estás desviado estás em pecado estás fora da presença de Deus essa pessoa não precisa de julgamento e muito menos ser descartada porque Jesus não julgou Marta e nem descartou Marta é preciso ter paciência com esta pessoa se colocar no lugar dela e se dispor a tratar dela e fazê-la compreender que tudo que está acontecendo com ela mesmo que ela não tenha compreensão disto isso faz parte de um propósito divino que visa exclusivamente a glorificação do seu santo nome é justamente isso que Jesus vai fazer com Marta diante disso eu quero que você que está me ouvindo aqui hoje e passando por esse processo acredite que Jesus está justamente no ponto do lugar da tua dor e a qualquer momento ele irá te surpreender outro detalhe que eu aprendo aqui é que Jesus além de dizer tirai a pedra você vai ver escrito no versículo 39 Marta vírgula irmã do defunto deixa eu parar um pouco nisso aqui irmã do defunto o evangelista poderia narrar irmã de Lázaro mas disse assim irmã do defunto e por que que o espírito de Deus inspirou o evangelista para registrar irmã do defunto porque no texto bíblico apresenta apenas um defunto Lázaro que está sepultado mas quando Jesus olha na ótica de Jesus não tem apenas um defunto tem dois defuntos um está no sepulcro e o outro está em pé diante dele que é Marta porque na vida de Marta e Maria não morreu apenas Lázaro morreu seus sonhos morreu seus projetos morreu a comunhão morreu a amizade morreu a família morreu seus projetos morreu companheirismo morreu tudo a diferença que ela está sobre a terra mas ela está como um defunto ambulante porque ela está morrendo em si mesma e Jesus está percebendo isso e isso é muito importante porque a gente precisa compreender que o pior defunto não é aquele que vai para debaixo do barro o pior defunto é aquele que fica sobre a terra a qual se aceita em se tornar um defunto ambulante haja vista que ele vai se tornar um defunto ambulante quando acaba se o seu relacionamento amoroso e acha que a vida não tem mais sentido para ele ou para ela a sua empresa entra em falência e se sente a pior pessoa da face da terra os seus projetos não saem do papel e se torna uma pessoa frustrada com a vida os seus sonhos porque não foram realizados se tornam um grande pesadelo e acabam se revoltando contra Deus e culpando-o pela tragédia que está acontecendo com ela e sabe por quê? porque não diz Marta irmã do defunto biologicamente Lázaro estava no sepulcro mas Marta nunca cortou os laços de Lázaro Lázaro estava no defunto mas Marta carregava o defunto com ela morrendo aos poucos com o defunto porque ela continuava conectada ao defunto assim são as pessoas que morrem em si mesmas porque elas continuam conectada a tudo que morrera na sua vida por isso que elas não conseguem contemplar a beleza do brilho das estrelas por isso que elas não conseguem valorizar os raios solares por isso que elas não conseguem honrar degustar e vibrar no desabrochar de uma flor por isso que elas não conseguem bailar na vida ao som do musical da chuva que cai por isso que elas não apreciam e não tem como terapia o canto dos pássaros por isso que ela não valoriza o ar que ela está respirando porque só no ar que ela respira é um testemunho divino na sua estrutura biológica sinalizando morreu mas você continua vivo saiu das suas mãos mas você continua vivo você não tem mais controle sobre isso mas você está de pé isso não está mais no seu domínio mas você pode reconstruir você pode continuar você pode virar seu cativeiro você pode dar a volta por cima perceba que nada acabou definitivo faça o processo da expiração e inspiração que você vai ver que tem um ar entrando dentro de você sinalizando você está vivo você está viva você está viva você está vivo outro detalhe que você vai ver neste versículo 39 é que Marta diz assim senhor já cheira mal Jesus não perguntou pelo odor Jesus não perguntou quantos dias estava ali ela voluntariamente abre a boca e diz assim já cheira mal e o verbo está no singular só como se ela estivesse sentindo mal cheiro e ninguém mais e ela ainda diz assim já faz quatro dias biologicamente o rio já está virando água já inchou todo esverdeado os olhos já estão para fora já está os vermes já comendo as estruturas as unhas já descolocaram do dedo biologicamente é isso mas Jesus não está perguntando por isso Jesus deu uma ordem tirai a pedra aí ela chega e diz já cheira mal ou seja aquele odor permita-me dizer era o seu alimento e ela diz quatro dias ainda e por que que ela faz isso porque ela vai sinalizar que ela está presa ao seu passado e além de presa ao seu passado ela está lambendo as suas próprias feridas porque Jesus não perguntou por quanto tempo e qual era o odor Jesus só mandou remover a pedra e ela está dizendo cheira mal e já é de quatro dias presa ao passado e lambendo as suas próprias feridas existem um tipo de pessoa que o seu corpo está no tempo presente no entanto a sua mente seu coração seu sentimento as emoções ainda estão presas ao seu passado aos seus traumas as suas dores as suas decepções as suas perdas e elas passam o tempo todo lambendo as suas próprias feridas sabem porquê porque perderam o sabor pela vida enquanto essas pessoas não cortarem o cordão umbilical com o seu passado elas continuarão mendigando o pão da felicidade e isso não tem nada de diabo não tem nada de pecado é porque ela está presa ao passado e ela perdeu o sabor pela vida mas Deus me trouxe hoje a esta casa e eu estou debaixo da graça de Deus e coberto pelo sangue do cordeiro banhado pelo poder do Espírito Santo para lhe dar um conselho na verdade fazer lembrá-los e não custa lembrá-los Jesus Cristo o autor e consumador da sua fé ele não morreu na cruz do calvário para você ser escravo do seu passado tenebroso na cruz ele derramou seu próprio sangue para sarar todas as suas feridas sejam elas físicas emocionais espirituais e sociais e hoje eu estou autorizado por ele para lhe dizer que a partir de hoje você nunca mais lamberá as suas feridas porque o tempo da sua cura chegou hoje é o tempo da sua cura hoje você entrou nesta casa de uma maneira e voltará para a sua residência totalmente diferente porque o tempo da sua cura chega e por que que eu digo isso chegamos ao versículo 40 aí Jesus vai respondê-la e olha a palavra de Jesus para ela disse disse-lhe Jesus não tenho te dito que deixa eu parar um pouco nessa expressão de Jesus não tenho te dito que o que que Jesus dissera para ela que ela não está vivenciando agora olhe para o início do versículo 40 vê se está escrito exatamente assim e disse-lhe Jesus não é isto não é ele que vai falar a bíblia não ensina que a palavra dele é viva e eficaz a bíblia nos ensina que a palavra dele é espírito e vida não é isso que a bíblia diz a bíblia não diz no salmo 29 que a voz dele é poderosa e cheia de majestade ainda no salmo 29 não diz que a voz do senhor faz tremer o deserto ainda no salmo 107 versículo 20 não diz que ele envia a sua palavra na terra e o sara então quando Jesus olha o processo de inspiração e expiração e disse ele está falando com ela não tenho te dito o que quando Jesus fala a palavra dele vai entrar no interior dela ela não está morrendo em si mesma ela não está tóxica então qual é a primeira metodologia de Jesus ao falar com ela fazer uma higienização do interior dela ele libera a palavra dele para arrancar tudo que é tóxico o sentimento pelo luto da perda da amargura da angústia da aflição e como ela está petrificada a voz dele como diz o salmo faz o deserto tremer treme tudo e vai removendo tudo que é tóxico para que ela vai se higienizando com quem diz eu não te criei para você carregar um barril de pólvora aí dentro para explodir a qualquer momento eu vou limpar você sabe o que que Jesus está ensinando para ela antes de eu resolver o seu problema primeiro eu vou tratar de você talvez você chegou aqui cheio de problema e querendo que ele resolva imediatamente mas ele está dizendo para você filho e filha antes de eu resolver o seu problema primeiro eu vou tratar de você eu vou pegar agora tudo que é tóxico tudo que está te magoando tudo que está fazendo você sangrar tudo que está paralisando você tudo que está fazendo você morrer em si mesma eu vou fazer você colocar isso tudo para fora eu estou limpando você eu estou higienizando você se prepare que hoje é uma noite uma noite uma noite que o senhor te trouxe aqui para lhe dizer eu vou tratar de você esta casa hoje é mais do que um santuário é o hospital de Jeová Rafa aquele que é médico aquele que sara aquele que é saúde e ele está te limpando essa tristeza está saindo agora e no lugar dessa tristeza você vai começar a cantar este desânimo que é sinal de mau ânimo que está te paralisando ele está colocando um bom ânimo esta angústia essa perturbação isto que está te afligindo aí dentro ele está arrancando e colocando bálsamo porque ele está te higienizando hoje aqui e você vai sair daqui dizendo estou me sentindo mais leve mais leve é justamente isso que vai acontecer porque essa carga que não está em cima mas dentro de você ele está arrancando hoje aí depois que ele limpa sabe ele diz assim eu não tenho te dito o que e o que que ele havia dito pra ela que ela não alimentava versículo 23 olha ela vivendo esse caos e Jesus já tinha liberado a palavra pra ela e sabe qual era a palavra teu irmão há de ressuscitar só que ela não vivia a palavra não vivia a promessa mas já estava liberado há de ressuscitar há de ressuscitar não, não dê glória a Deus agora só me ouça só me ouça a metodologia terapêutica com Jesus sabe o que que Jesus está fazendo quando ele diz eu não tenho te dito o que sabe o que que Jesus está fazendo ativando a memória dela pra que ao invés que ela de ficar presa ao passado ela trazer a memória aquilo que em Lamentações de Jeremias está escrito 321 trago a memória aquilo que possa me dar esperança Jesus está tirando ela do sepulcro do sepulcro e fazendo ela olhar pro futuro pro horizonte da vida Jesus está ativando a memória dela e germinando fertilizando com o que? com a sua promessa pra que ela possa ativar na sua memória há de ressuscitar está enterrado está enterrado há de ressuscitar humanamente não tem como sair mas há de ressuscitar o senhor hoje está ativando a sua mente e trazendo a sua memória aquilo que possa te dar esperança esperança você pode estar diante da impossibilidade mas traga a memória você pode estar num beco sem saída mas traga a memória aí o que que Jesus fez ela trazer a memória há de ressuscitar veja que isso o irmão está enterrado não ressuscitou mas o que que é isto há de ressuscitar é uma promessa do Cristo ele não deu várias promessas para ela ele só deu uma promessa há de ressuscitar há uma probabilidade muito grande de você que me ouve aqui não ter um milhão de promessas mas uma coisa é certa pelo menos uma promessa do Cristo você tem e é nesta promessa que você tem que alimentar a sua memória porque é esta promessa que te mantém vivo na terra é esta promessa que vai fazer você caminhar então traga na sua mente a promessa que ele te fez se ele disse que vai abrir não importa quanto tempo ele disse vai abrir se ele disse que vai transformar não importa o tempo que você ouviu ele vai transformar se ele te falou que vai trazer de volta não importa o ano que você ouviu isso vai trazer de volta se ele te falou que a porta será aberta não importa a cronologia humana a porta será aberta se ele disse que vai resolver não importa o que os homens dizem ou fazem vai resolver ah traga memória que é e 3 a e um e Obrigado. O Senhor está entre nós. E a sua presença é real nesta casa. E esse ambiente está sendo dominado agora pela sua gloriosa e preciosa presença. Não perca a oportunidade de desfrutar da sua preciosa presença. E o que ele vai dizer para ela? Não tenho te dito o quê? Vírgula. Agora, se creres, deixa eu parar um pouco. Jesus não disse apenas, não tenho dito o quê? Creia. Jesus não disse, creia. Ah, Jesus coloca uma condicionalidade. Se creres, ou seja, eu posso fazer. Mas eu não atuo num ambiente onde há incredulidade. Mas se você crer, com quem diz, você também não é obrigado a crer. Mas se você colocar a sua fé em ação, você vai ver algo que você nunca viu. Porque Jesus coloca crer e ver. Primeiro crer para depois ver. Primeiro crer para depois ver. Você vê que a única coisa que dividia a Marta da glória de Deus era a pedra do sepulcro. Aí ele diz, se creres, verás, se creres, verás, se creres, verás, se creres, verás. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, exerça uma fé triunfante. Exerça uma fé que ela é mais eficaz, mais poderosa, mais abundante. E que ela está acima de qualquer dificuldade, de qualquer adversidade. Confia em mim, confie no meu Pai. E espere o nosso agir sobrenatural. Em outras palavras, ponha a sua fé triunfante em ação. Exercite a sua fé. Ele está dizendo, se creres, se creres. Ou seja, o segredo da tua vitória, na verdade, Marta, não está em mim, que você estava me questionando. Se tu estivesse aqui, se tu estivesse aqui, o segredo está na tua fé. Porque se creres, se creres, se creres, se creres, se creres, se creres. Porque eu estando ou não, eu sou o mesmo e faço da onde eu estiver. Agora, se tu creres. Ele está dizendo, coloque a fé em ação. Sabe o que Deus está ensinando aqui? A tua vitória e o teu milagre é proporcional ao exercício da sua fé. Ele não quer saber se você tem o dom da fé, ter uma grande fé ou uma pequena fé. Ele quer saber que você ponha essa fé em ação. E ele diz, se você crer, você vai ver o milagre. Então, esta noite, deixa Deus fluir a sua fé em você. Ativar esta fé em você. O Senhor está estimulando em você encorajamento, ousadia, para você confiar nas promessas dEle, para você abrir os seus lábios e responder, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Então, por favor, exercite a sua fé, dizendo, eu creio, Senhor, que tu pode curar-me. Eu creio, Senhor, na restauração da minha família. Eu creio, Senhor, na chegada de uma grande bênção. Eu creio, Senhor, que uma porta será aberta em meu favor. Eu creio, Senhor, um novo tempo para a minha vida. Eu creio, Senhor, que nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Eu creio, Senhor, que as comportas dos céus estão abertas sobre a minha vida. Eu creio, Senhor, que mesmo que meus sonhos, meus projetos, minha felicidade, meu emprego, até mesmo o ente querido tenha morrido, eu não vou morrer em mim mesmo. Eu creio, Senhor, que tu ressuscitará. Então, se prepare e vem aí. Um tempo de ressurreição, revitalização. Porque, se creres, verás. Se creres, verás. Se creres, verás. Se creres, verás. Se coloquem em pé, por favor.